A polícia militar apreendeu na madrugada de hoje uma grande quantidade de drogas no bairro Pecuária, lá em Campos, norte do estado. Deixa eu ver. Foram apreendidos 262 quilos de maconha. A droga encontrada dentro de um carro estava dividida em 351 tabletes. Segundo a PM, um prejuízo de 600 a 700 mil reais para o tráfico. Do oitavo batalhão nós acreditamos que tenha sido a maior apreensão deste ano. Durante a abordagem da polícia, Diogo de Souza, de 25 anos, conhecido como Arafá, um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade baleeira, e André Luiz, de 38, o Dedé, receberam uma ligação do celular de Maicon Jorge, de 30 anos. Um dos policiais se passou por Maicon ao telefone e combinou com os comparsas dele que o ponto de encontro de entrega da droga seria próximo a este posto de gasolina. O Maicon, que foi o entregador que a gente acredita ser a primeira vez, e pela falta de experiência nesse ramo ilícito, ele já foi falando. Olha, eu perdi, eu estava precisando de dinheiro, eu vi isso em uma oportunidade de receber um dinheiro, e a droga está ali, no banco de trás do carro, que eu peguei no posto, através de um caminhão baú, onde o rapaz baldeou a carga, e o meu papel era entregar esse material aqui, nesse posto de gasolina. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 134DP, Delegacia do Centro de Campos. A incessante batalha da polícia no combate ao tráfico de drogas, eu já falei, não adianta tentar combater de baixo, tem que ser de cima para baixo, assim não adianta, daqui a pouco está lá cheio de droga novamente.